calma 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 olha rapaziada chama papai chegou perto dos 6 mil 6 mil reais, fora a moto a gente estava conversando em off salve salve rapaziada vai com o Aragão na área começando outro videozão e família sejam todos muito bem vindos galera como eu sei que vocês gostam de vareta você está ligado que nós curtem demais essa pegada, nós curtem demais esse estilo de motinha família, se liga aqui na nave que está atrás de mim, Titãzinha 99 meus parceiros e essa é 99 mesmo a última delas, e essa moto é diferenciada meus parceiros, motorzão preparado, injetada com centralzinha Atlon, vai segurando que os moleque é brabo, estou a mais ou menos 500 quilômetros de Londrina e é isso aí rapaziada, bora mostrar essa moto em detalhes para vocês bora trocar uma ideia com o dono tamo junto, partiu Titã 99 rapaziada, e essa aqui é 99 tá mesmo tá, olha aí ó é a última das braba é roxa essa moto? azul né, mas é muito bonita corzinha diferenciada eu acho que esse azul só saiu na 99 né não sei dizer, mas é original rapaziada a motinha é diferenciada, como vocês podem ver escapamento a motinha é linda moto 0, 0, 0, olha isso aí cês tá doido rapaziada cês tá ligado que o bagulho é maldade então toma centralzinha Atlon, bomba injeção, TBI pega que a motinha é diferenciada essa moto aqui é de um parceiro meu o famoso Tonho pode falar assim Tonho dá um salve na galera aí daquele jeito firmeza meu parça rapaziada o Tonho na verdade na verdade ele tem um canal junto com os parceiros dele né isso aí aqui de Itapejara do Oeste como que é o nome do canal pede pra rapaziada já colar no seu canal se inscrever é isso aí galera entre lá os guris do Paraná os brabo é isso aí deixa o like lá veja os vídeos aí tem bastante videozinhos dela lá também rapaziada uma das poucas varetinhas é difícil né ver uma assim quase que a única com essa central varetas na verdade eu não sei se é porque a gente gosta mas na verdade é são poucas motos que você consegue ver tipo com motor vareta nesse estado né a moto tá praticamente zero então assim é difícil de você ver uma moto nesse estado família e assim é o bagulho é um negócio que é diferenciado é difícil até de você falar tá ligado porque só quem tem uma moto dessa sabe a dificuldade que é pra você tá sempre cuidando sempre mantendo a motinha zero e aqui ele fez aquele aquele projetinho diferenciado rapaziada motor injeção olha esse escapamento família olha que trem diferenciado ô Tonho é o seguinte fala pra nós aqui assim não foi você que montou foi um preparador que montou né mas você sabe mais ou menos qual que é a maior dificuldade pra montar um projeto assim um projetinho injetado numa titã 99 numa carburada olha a princípio o mais difícil até onde eu sei foi ali a parte do magneto né ah entendi a parte vamos mostrar aqui pra rapaziada ver fica desse lado aqui tem um sensor tem tipo uma roda fônica aqui como ela é injetada aham entendi a parte dela mesmo foi a parte dela original foi usada só um miolo pra encaixar no virabriquim certo aí por fora ali onde tem o os dentinhos que o sensor pega ali até onde eu sei é de uma de uma bis de bis de uma bis dessas mais novas injetadas então assim é a maior dificuldade você acha que foi essa parte do magneto é mas é parece que tem até uma flangezinha né um isso o que acontece se não pega na tampa do magneto aqui e essa flange adivinha o que que foi feito cara é um parece um plástico com galão dele é mesmo galão galão foi cortado galão colocado aqui da mas cara e ficou top que não ficou vazando nem nada é só é que na verdade aqui ela é seca essa moto aqui ah é verdade é verdade ela é seca é verdade só que daí ela ficava pegando aqui por dentro daí foi colocado só para jogar tipo uma só lambia mas fazia um barulhinho mas a hora que montou você já viu que ficou pegando e tal daí ficou agora ficou certinho foi tudo o o preparador o preparador que fez aqui as mangueirinha né mangueira de retorno é a de retorno é quanto mais ou menos tu acha que tu gastou nessa moto homem para montar ela não precisa ser exatamente assim mas olha se não deu chegou perto dos 6 mil 6 mil reais fora a moto né a gente estava conversando em off isso ai só que foi feito o motor dela tudo inteiro certo de pintura você chegou a reformar essa moto ou não já alguma vez tu pintou eu desde quando eu comprei já era parte da arabeta da lateralzinha aqui e aqui o tanque eu nunca me cheguei tanque é zero eu não cheguei os adesivos só top essa moto parece que você falou que faz bastante tempo né que está com você desde 2011 está na minha família desde 2011 você está doido rapaziada do bagulho é diferenciado mas vamos lá é a bomba de combustível dela de que moto que é que você falou é de uma bros da bros 150 é 150 tbi também é de bros não o tbi é de uma se eu não me engano é de uma fã 150 fã 150 é se eu não me enganar daí o bico é de uma cb 300 a bico de 300 você colocou top mano centralzinha atlon daquele jeito para colocar sensor assim é suave é tranquilo o próprio preparador aqui da cidade tem tudo tem o torno tem dinamômetro tem tudo ali ele fez tudo essa moto ela mais ou menos ela está com quanta cilindrada mais ou menos 182 185 nessa pegada nessa pegada você lembra mais ou menos o que você fez preparação nela a biela é de uma uma CG89 é a 440 né é com pino de 2 é uma bielinha um pouquinho menor rapaziada para colocar o pino né se eu não me engano é um pouquinho mais gordinha é tem uma pegada diferente mesmo essa biela daí o pistão é a medida dele se eu não me engano é 65,5 é de bros não é? é bros é de uma CRF acho que é 230 CRF 230 se eu não me engano é de uma CRF aham dessas mais da CRF com menos cilindrada é daí o comando o comando é um comando é um comando já bem antigo que eu tinha já antes mas esse cara é famoso né esse Cláudio né é bem conhecido esse comando faz anos que eu tenho foi montado nela que antes de eu mexer nesse motor fazer isso que eu fiz agora eu tinha ela tinha um 3mm original e já tinha esse comando eu mantive o mesmo até o projeto futuro é penso em trocar ele o ruim do vareta aí é para trocar o comando né cara tem que desmontar tudo tem que desmontar tudo exatamente aí a aqui você já mostrou aqui o TBI aqui dela foi feito tipo um tipo como se fosse um você fez tipo um meio cônico né isso olha rapaziada lá dentro lá do você mesmo que fez o trampo? foi tudo o preparador lá ah foi o preparador que fez aham galera aqui da legião vocês devem conhecer o Chico Motos da garage 46 garage 46 Chico Motos brigadão Chico ficou topzera ele tem dinamômetro tem tudo ali e tu não pensou em montar no ar com ela não? não por causa que eu tenho medo de sou sincero em dizer tenho medo de me incomodar para fazer pegar no inverno aham porque assim mesmo ela já tem ela tem mais taxa é mais complicadinha de fazer pegar aham até que nem você mesmo diz tem que ter a senha para ligar é rapaziada eu fui tentar fazer ela funcionar ali até eu ainda tirei um sarro do Tom porque o dia que eu assisti o vídeo dele tentando fazer ela pegar e deu trabalho e deu trabalho e eu fui de enxerido querer fazer ela funcionar sofri para fazer a moto funcionar lá na minha região quer dizer assim a gente é do tudo do Paraná né mas eu sou de Londrina esse escapamento não é tão famoso né não é tão é usado mas olhando o escapamento aqui o escapamento é lindo cara é muito bonito muito top é diferenciado o escapamento hein para cá a galera usa bastante esse viola? tem bastantinha viola tem bastantinha e esse aqui eu até comprei de um amigo meu que ele comprou uma moto que ele tinha era uma 150 esse escape ele é original de uma 150 ah entendi mas daí você teve que trabalhar ele para colocar na vareta cortado aqui foi modificado aqui e aqui você já pegou ele usadinho? não não eu comprei no ovo ah você comprou no ovo e fez? foi assim esse amigo meu comprou ele para montar nessa moto dele e daí ele vendeu a moto e comprou uma twister depois certo e daí ficou esse escape lá e daí eu comprei dele ele não tinha ele queria vender né eu comprei dele quanto vale um escapamento desse? tu sabe? lembra? mas aqui na minha região mais ou menos novo deve ser em torno de uns mil mil e cem é mais ou menos a pegada dos GRS Dória ali mais ou menos e você gostou do escapamento? você chegou a usar ela com outro escape ou não? já foi montado direto com esse? não foi montado direto com esse ah já foi montado direto com o Viola então com esse motor eu não usei ainda aham aham entendi mas é top mano é aquele projetinho diferenciado ó será que ele vai conseguir funcionar a moto? ó peraí desliga desliga liga de novo ó rapaziada chama papai o trem é diferenciado meus parceiros varetão cento oitenta e duas cilindradas injetada será que vai pegar homem? ah pegou a primeira pegou a senha a bola está fria pode ver ó não mas deixa já ela esquenta não tem problema mano o barulho do escapamento é um barulho bonito né? olha esse escape rapaziada que coisa linda meus parceiros o seto está doido top demais ô Tonho tem preço a moto? se o cara chegar agora e falar eu quero comprar a sua moto tem preço não? olha eu não não tenho intenção de vender mas depende né? mas eu não tenho intenção de vender aham se o cara me pagar uns troquinhos aí tu achar que balançou o coração vai embora vai mas só que é é difícil é não é só que eu gosto dela eu aprendi a dirigir moto nessa moto aham ela tem uma história com você né? a moto ela na verdade foi meu pai que comprou e tal na época era assim mas eu aprendi a dirigir com a minha primeira moto tudo o tempo eu tenho outra já andei com outros mas foi na primeira eu aprendi nela e certo rapaziada pega a visão aqui ó a moto fica na lentinha perfeitamente olha isso aí ó é o projeto é diferenciado rapaziada é aquele projetinho que tipo assim você vai gastar um dinheirinho tá ligado? mas a moto vai ficar daquele jeito que você sempre sonhou do jeito que você sempre quis é você quer falar mais alguma coisa? quer mandar um salve pra alguém? mas quiser falar do canal? fala do canal pra rapaziada conhecer o canal de vocês é quem quiser conhecer um pouquinho da história da moto né? tem bastante conteúdo no canal de vocês tem no canal lá galera os guris do Paraná os guris do PS eu vou eu vou deixar na tela aqui família o card do canal tudo certinho corre lá descrição também do vídeo instagram tá tudo aí é só correr lá galera que tem uma 99 uma 2000 quer fazer um projetinho diferenciado corre no canal dos parça dá aquela moral uma coisa que eu sempre costumo falar pra vocês tá ligado? é a molecada é humildade total então assim é da hora demais é isso? é e mandar um salve lá também um brigadão lá pro pro Chico lá da garagem 46 que foi o preparador dela que foi o responsável por fazer o trâmite aí né? e a moto ficou mano sabe o que que eu achei um detalhe diferenciado nessa motinha? lógico assim tudo nela tá bonito a moto é linda não tem o que falar mas eu curti os retrovisorzinhos os retrovisorzinhos parça os retrovisorzinhos dela é diferenciado mano que hoje em dia hoje em dia é só retrovisor de F800 né? tudo é retrovisor de F800 agora tem os de Cavazak também mas aqui eu achei o bagulho diferenciado rapaziada ó retrovisorzinho olha a pegada ficou daquele jeito mano vai sair ou tu tá com dó de gastar gasolina? será que sai fogo? será que sai fogo? tá com fogo! tá com fogo! calma homem calma 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 se empolgou? cê tá maluco mano a motinha ficou diferenciada ficou top ficou top não tem nem assim que eu posso falar para você é parabéns mano motinha zero motinha linda e assim rapaziada eu sempre estava vendo ela através da internet através de vídeo tá ligado? mas a partir do momento que eu cheguei aqui que eu vi a moto eu falei para ele mano a moto tá mais bonita do que nos vídeos entendeu rapaziada? então falar para vocês é um negocinho diferenciado corre lá no canal deles dá aquela moral se inscreve deixa aquele like entra nos vídeos da moto curte lá rapaziada desenrola demais posta vídeo posta muito vídeo mais levando na brincadeira na esportiva e é da hora demais é isso aí Tonho é isso aí galera se inscreve aí no canal nosso canal aí do Marco também e também se quiser dar uma vartinha nela aí mas homem tu vai deixar eu andar na moto? vai deixar eu andar na moto tá doido será que eu será que eu sei andar de eu consegui pegar fazer funcionar para andar meu Deus e aí rapaziada vamos andar na 99 injetado ou não vamos? deixa nos comentários aí que qualquer coisa não é match e nós já sai já faz aquele rolezão top nela vamos ver se a motinha é boa mesmo como que fica ela aí na injeção satisfação obrigado mesmo vou acelerar hein não vamos ver o que que a rapaziada vai deixar nos comentários família eu sei que vocês gostam de vareta assim como eu rapaziada quem já andou numa motinha dessa tá ligado do que eu tô falando e não é desmerecendo as motos mais novas tá ligado? vocês sabem que eu curto todo estilo de moto mano não importa se é moto nova moto antiga é muita gente às vezes acaba dando hate na gente por a gente falar alguma coisa ou comentar alguma coisa mas com nós não tem esses perrecos rapaziada não não importa qual o seu sonho meu parceiro corre atrás que você vai conseguir se é uma bike se é uma motorizada se é uma mobilete não importa o que você quer corre atrás que eu tenho certeza mano que você vai realizar seu sonho demorou? é isso família vou deixar o canal da rapaziada aí corre lá fortalece bora finalizar esse vídeo aqui que eu quero dar um rolê nessa moto meus parceiros como vocês puderam acompanhar aí um pouquinho dessa 99 mano sem comentários a motinha é zera motinha sem assim não tem o que falar tá ligado? é aquela motinha que é zera que é no detalhe que é no talento já faz um tempão que a moto tá com parça e rapaziada na humildade quero pedir pra vocês aí de coração tá ligado? dá uma passadinha no canal da rapaziada fortalece eu sei que vocês curtem muito as varetinhas dá uma corridinha no canal deles pra vocês conhecerem um pouquinho do conteúdo e da história dessa rapaziada aqui demorou? é isso família fica todo mundo com Deus aquele salve pra geral até amanhã até o próximo vídeo fui! tchau 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 tchau